Aí ó, fica traquinando, agora tá pedindo socorro, né? Como é que tu vestiu isso aí? Agora me diz como é que tu vai vestir isso aí? Aí agora tá pedindo socorro Tu vai tirar isso como aí agora? Esse é o short saia Me diz aí como é que tu vai tirar isso agora? Tem que tirar pelo mesmo lugar que tu colocou Tira aqui Vai tirar pelo mesmo lugar Olha pra isso Bora, tira aqui Bora, dona Helena Tu vai ter que tirar Olha pra isso Como é que tu vai tirar isso aí agora? Não, tira aí agora Tira, Helena É? Tira Tá dançando, mas tava chorando, não foi? Pedindo socorro, mas tira aí Tira aí Tira o short Não Tira aí 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 Tira aí